Deixa eu trazer as informações então sobre essa enfermeira piauiense, você vai ver com as imagens da TV afiliada do SBT lá no estado do Ceará, as imagens que foram feitas do local do crime, o local onde aconteceu esse fato, esse episódio que resultou na morte da enfermeira. Enfermeira piauiense identificada como Jandra Mayara da Silva Soares, foi morta a tiros na noite de ontem, teria se envolvido em uma confusão de trânsito lá em Fortaleza, no Ceará e de acordo com a polícia militar do Ceará, a vítima estava em um carro quando se envolveu na batida com uma moto, após essa colisão a motocicleta seguiu o carro, perseguiu a mulher, onde o carro que ela estava, ela estava dirigindo, sacou uma arma e efetuou os vários disparos que a mataram, a enfermeira foi atingida com um tiro na cabeça, não resistiu e morreu ainda no local antes mesmo de chegar às ambulâncias para atendimento médico. Jandra era natural da cidade de Floriano, trabalhava lá em Fortaleza, na capital do Ceará. E a família da enfermeira, indignada com o resultado, com a morte dela, essa jovem profissional da saúde, faz um protesto, faz um desabafo, faz um lamento. Inclusive você vai ver agora o vídeo da prima dessa jovem que foi vítima do assassinato lá em Fortaleza. Era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, uma pessoa que nunca, nunca fez mal a ninguém, né? Evangélica, confiava em Deus, acreditava em Deus. E ontem, infelizmente, foi essa fatalidade com ela, né? É, acho que uma pessoa que não tinha coração, a gente pede justiça que encontre essa pessoa, né? Pra ter justiça, eu sei que ela não volta mais, mas a gente sabendo que a justiça foi feita, não é que a gente vai esquecer, né? A gente vai saber que ele vai ser punido. O movimento de uma família de luto que tenta se conformar com o que aconteceu, que vai tentar se conformar com a justiça que será feita no futuro e certamente será. Polícia, repito, não descarta possibilidades ainda, trabalha com a ideia principal de que a confusão no trânsito resultou na morte, mas ainda não tem a certeza de que o autor dos disparos foi o mesmo do acidente. Então, esses detalhes estão sendo verificados pela polícia. Agora, que a gente vai, aos poucos, cansando, né? De ver as famílias reclamando da violência e da necessidade de justiça, de se conformar e nunca mais ver e nunca mais encontrar, pra tentar, pelo menos com a justiça, fazer com que parte desse sentimento acabe indo embora, né? Fique somente a saudade. Isso é muito grave. A indignação das famílias que perdem os seus parentes. Vamos esperar saber o que é que a polícia dociará, dirá, em relação à morte dessa piauiense, que estava lá trabalhando e foi vítima desses vários disparos lá na cidade de Fortaleza. Vamos aguardar.